Olá, e hoje nós vamos falar sobre uma doença inflamatória da pele que atinge 5 milhões de brasileiros, a psoríase. Para falar sobre esse assunto eu estou aqui com a doutora Cláudia Maia, que é da Sociedade Brasileira de Dematologia. Doutora, o que é a psoríase? A psoríase é uma doença inflamatória da pele, que pode agir não somente a pele, mas também articulações, cocaveludo e unhas. Ela pode ser bem leve, pode ser moderada e pode ser grave, pode atingir uma grande extensão do corpo. E qual que é a particularidade da psoríase nas crianças? Nas crianças, na verdade, ela pode ser muito semelhante em termos de manifestações dermatológicas para adultos. Simplesmente, algumas manifestações são mais frequentes que as outras. A lesão característica da psoríase são placas vermelhas que descamam e soltam como se fossem uma caspinha. E elas podem atingir várias áreas do corpo, pode atingir cocaveludo, pode atingir as unhas. E a extensão é que vai determinar a gravidade do quadro. Os bebês, por exemplo, podem ter também? Bebê é raro, é mais raro, mas pode acontecer. A gente tem um dado que é aproximadamente 4% de todas as doenças dermatológicas da infância seriam psoríase. Por isso que a Sociedade Brasileira de Dermatologia faz agora, em outubro, uma campanha de classificação sobre a doença. Infelizmente, a gente não tem cura. Não tem cura da doença. A gente tem controle. Existem tratamentos adequados, tratamentos que podem deixar a pessoa livre de doença, livre de lesões, ou pelo menos com poucas lesões. Pode ser controlada, né? Controlada. E com isso, melhor a qualidade de vida. Porque eu acho que o mais importante na psoríase é melhor a qualidade de vida. O adulto já é muito difícil. Às vezes, as pessoas têm dificuldade de se relacionar, dificuldade de casamento, de namoro, de emprego. Não é incomum a gente aqui no consultório chegar um paciente com psoríase, e quando o outro vê que tem psoríase, ele chega pra lá. Ou seja, existe um preconceito aí. Existe um preconceito, um nojo. As pessoas acham que se tocar na lesão vai pegar, a lesão não é contagiosa. Não vai pegar. Não existe todo esse preconceito. Então... Na criança, né? Na criança é muito pior. Existe o bullying. Então, a gente tá trabalhando essa questão de conscientização da doença, pra que as pessoas melhorem o tratamento dela com as pessoas, a inter-relação entre as pessoas que têm psoríase. Isso é muito importante. Tá certo. Doutora, qual que é a orientação, então, para os pais? Eu acho que a principal orientação para os pais de crianças que têm psoríase é, em primeiríssimo lugar, se informar sobre a doença, mas se informar com profissionais especialistas no assunto. Procurar seu médico, seja da Sociedade Brasileira de Dermatologia, procurar o site da própria sociedade ou de outras entidades médicas que realmente tragam as informações confiáveis, verdadeiras. Porque, às vezes, as pessoas, no desespero, saem, sabe, buscando informações e caindo em sites que simplesmente caem em vender produtos. Produtos que podem ser maléficos, podem piorar a doença, entendeu? Então, eu acho que essa conscientização é a primeira, é se informar sobre a doença. Segundo, se informar, uma vez sabendo sobre a doença, é transmitir isso para os educadores, para a escola, saber como lidar com a criança, a questão psicológica, a questão dos colegas. Eu acho que isso é muito importante. Essa abordagem é essencial. Porque isso já é difícil para adultos. Imagina para criança. Imagina para criança. O papel da família é fundamental nesse apoio, na busca também do tratamento. E o tratamento também tem particularidades. Porque existem tratamentos que a gente pode fazer no adulto e não vai fazer na criança. Ou então, só faria em situações extremamente radicais, né? De ser uma necessidade. Então, a própria escolha do tratamento, a compreensão do tratamento é muito importante. Porque a criança não passa remédio, a criança não toma remédio. É o adulto que vai dar para a criança, que vai ter aderência ao tratamento, a forma de encarar, passar uma pulmaza. A criança não gosta, acha que fica melado. Então, tudo isso, se não tiver o apoio dos pais e a conscientização para levar para a criança a necessidade de passar a pomadinha, tudo iria ficar melhor. Não funciona. Então, essa é a compreensão. É fundamental. Obrigada, doutora, pelas informações. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva e aproveite para compartilhar essa e outras informações relevantes. Obrigada e até a próxima. Tchau. Tchau.